Olá amigos, meu nome é Abel Bias e moro aqui na cidade de Alfenas, Minas Gerais e eu venho por meio desse vídeo agradecer imensamente pelos vídeos disponibilizados pelo professor Wallace Lima porque eu como eu conheço já muito sobre física quântica e também sobre saúde quântica eu consegui fazer algumas coisas em minha vida que me melhoraram bastante mas uma das coisas que mais me prejudicavam que era o cigarro e a bebida juntamente com as drogas nas baladas isso eu não conseguia e por um clique que eu assisti em um dos vídeos do professor Wallace Lima eu consegui superar essa minha barreira, eu consegui superar essa minha fraqueza e hoje eu já estou mais de dois meses sem cigarro, sem álcool e sem nenhuma outra substância e já fazendo planos para outras melhorias em minha vida nesse sentido, a gente sempre brinca que toda vez que a gente conhece muita coisa mas não consegue colocar em prática, não adianta nada e por isso que eu agradeço imensamente a palestra da frequência do coração, da meditação da frequência do coração o professor Wallace Lima me fez ligar e me fez saltar também e ao mesmo tempo agora eu já começo a pensar em outros saltos, em melhorias e assim por diante então eu agradeço profundamente desejo muito estar presente na jornada quântica na jornada quântica, não desculpe, no seminário quântico estou acompanhando a jornada quântica, acompanho diversos vídeos do professor Wallace e desejo maior sucesso a ele e para todas as pessoas que também conseguiram entender como é que funciona como é que podemos dar esse salto quântico em nossa vida e transformar a nossa realidade de uma forma positiva e ajudando a outras pessoas também, que é o mais importante agradeço imensamente, um grande abraço a todos